Lost and alone, but I still keep moving No sense of time, I don't know where I'm going Lost and alone, but I still keep moving No sense of time, I don't know where I'm going I begin to get breathed, and my morning keeps beating faster I know I just can't take this, how much longer now I'm getting ready, I'm getting ready to explode Spark out the fire, light up the fuse I'm getting ready to explode Don't worry, don't worry, don't worry Love you all alone, but I still keep moving No sense of time, I don't even know where I'm going As madrugadas quem comanda é Deus né E quem predomina são os ninjas amigas Só os ninjas anda na madrugada Quem não tem pressão vamos encostar e puxar a costinha Pronto, fala aí É mais uma canção que estava escondida Mas se soltou pra galera agora hein Mais uma linda e bela canção lindê É, você vai dedicar ao nosso amigo Gazeiro O homem que trocou o folho de porta Num prato de chambarim lá no posto mil Segura Gazeiro Rapaziada de Itapajiba aí Itapajiba em Minas Gerais participando do CD Segura Gazeiro